A divisão de homicídios pode estar muito perto de esclarecer o assassinato da juíza Patrícia Scioli. Os investigadores descobriram que por volta das sete e meia da noite em que foi executada, no dia 11 de agosto, a magistrada havia decretado a prisão preventiva de oito policiais militares acusados de envolvimento na morte do irmão de um traficante. A DH investiga agora o que cada um deles fez entre a decisão e a hora do assassinato de Patrícia. Vamos conversar com o repórter Marcelo Castilho, que está em frente à divisão de homicídios na Barra da Tijuca. Boa tarde, Marcelo. Esses policiais já estão presos? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Já estão sim, mas a polícia não revela o local onde eles estão presos. Um tenente, dois cabos e cinco soldados, todos eles fazem parte do grupo de ações táticas do Batalhão de São Gonçalo. E eles já tiveram o sigilo telefônico quebrado pela Justiça. A polícia vai fazer agora o cruzamento das informações do dia 11 até o dia 13. O dia 11, o dia em que a juíza foi assassinada, e no dia 13, onde seis dos oito policiais que são suspeitos do assassinato dela foram presos. Anteriormente, outros dois já estavam presos. A Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico e agora vai haver esse cruzamento de informações. Todos os suspeitos são acusados da execução de um jovem na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, que era irmão de um traficante, mas todos são unânimes em afirmar que esse jovem foi uma vítima, que não fazia parte de qualquer evento criminoso. E então os PMs teriam feito um auto de resistência falso, forjado um auto de resistência, que se dá em casos de mortes em confronto com a polícia. Eles então ficaram contrariados com a decisão da juíza Patrícia de mandar prender todo mundo e decidiram naquele mesmo dia, no dia 11, assassinar a magistrada. Carla.